Fala galera, aqui fala o Zeke. Pessoal, houve uma mudança no cronograma oficial da Tensha do mês de setembro, então eu vou estar passando para vocês certinho. Vou deixar aquele padrão lá, coloca a fotinho do herói falo e coloca a gameplayzinha para vocês entenderem. Os que não alterou eu vou deixar só a fotinho porque eu já fiz um vídeo falando sobre o cronograma de setembro que mostra a gameplay deles. Então eu vou deixar o link na descrição, vou deixar o link nos comentários se você quiser ver gameplay dos heróis que eu não coloquei aqui. É só acessar o videozinho que está tudo lá certinho para vocês. Também vou falar sobre o competitivo, um negócio muito legal aí que a gente está com um projeto bem interessante, sorteio de headset, várias coisinhas muito legais aí para vocês para ajudar a vida de vocês também e vai ser um sucesso, demorou? Então vamos que vamos, Deus abençoe vocês, um ótimo dia, boas anqueadas, é nóis menin. Uma das alterações que nós teremos aqui no dia 1 do 9 que vai virar roleta, sabe aquela roletinha que você consegue os cristais e tal, essas coisas, você gasta cristal para conseguir a joia rara e tal. Então vai vir a nova skin da Kali, Corpse Bridge. Então é uma skinzinha bem legalzinha, vou deixar a gameplayzinha para vocês entenderem um pouquinho dela, mas nós teremos uma outra skin que vai vir junto com ela também. Que é a skin do Darcy Interestelar. Então está um padrão aí de Interestelar, Star Wars, essas coisas aí, está bem legal, bem divertida. Então vou deixar essa aí, a gameplayzinha rolando, essa skin vai vir junto com a da Kali na loteria, né, que é a da joia rara. Então você vai ter a chance de conseguir ela aí, lembrando que o pessoal comprou os pacotes de cristal e tal, então tem gente com bastante cristais para poder estar conseguindo essa skin que está muito boa. Essa é a raça de todos os poderes. As dimensões ajudam-me a expandir minha magia. As dimensões ajudam-me a expandir minha magia. E agora, como mencionado, galera, não vamos ter as gameplayzinhas, porque essas skins já foram feitas o vídeo, já tem a gameplay. Essa aqui é só dando um remember para você que talvez não tenha visto o vídeo, poder ver daqui a pouco. Mas você vai saber que no dia 6 nós temos a skin do Elso. No dia 13 do 9 nós temos a skin nova do Kong, que é uma semelhante àquela do Codex antiga, tipo, mas muda um pouquinho a cor e tal, bem legalzinha. No dia 17 do 9 nós temos a nova heroína Ixar, que está muito boa, tirada no mid, com suporte. O pessoal utiliza até na jungle, está bem diversificada, é uma água de controle aí, bem interessante. Parece a N do LoL, porque sumou no bichinho lá, então é bem legalzinha. Inclusive, eu já fiz um videozinho mostrando tudo sobre ela também, as habilidades, builds, arcanas e tal, coisas que eu acho que vai encaixar bastante para ela. E lembrando também de se inscrever no canal, que aqui tem várias novidades, várias coisinhas oficiais da Tent, várias coisinhas novas, guias. Na playlist do canal tem diversos guias, tudo para fazer você crescer. Tem aí no dia 20 do 9 nós temos a skin do Tulling. Mas aí você vai falar, Zé, cadê a skin do Tulling? Essa aqui vai ter que assistir o vídeo, porque é a skin Ying Yang. Cara, é uma das skins mais fantásticas que tem no Arena. Então eu tenho certeza que você vai querer assistir o vídeo do cronograma de setembro, só para poder ver pelo menos essa skin que está sensacional, pessoal. E também, no dia 27 do 9 nós temos a skin nova do Hero. Não é essa, ela está na gameplayzinha também. No dia 27 do 9 vai vir ela. Então esse aí foi basicamente um resumo de tudo que está por vir no mês de setembro, né? Com as alterações lá, que é a skin da Karen e do Darcy apenas. Então se você quiser ver, assiste lá o videozinho sobre o cronograma de setembro, que está tudo lá. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o competitivo. Então não sai daí, aproveita para se inscrever no canal, deixar aquele likezinho e dar aquela forcinha, né? Morou? Bom, galera, sobre o competitivo aí. Desculpa essa webcam e ainda está meio bugada. Mas tem uma novidade muito interessante para vocês aí. Conversando com o meu editor e tal. A gente já tinha um projeto de fazer o campeonato há um tempo atrás. Nós não fizemos ainda porque ele estava com falta de memória, essas coisas. Ele vai comprar um negócio de memória, vai fazer um vídeo top de divulgação Então, cara, a gente está vendo que patrocinadores vai ter sorteio de headset, sorteio de teclado gamer, sorteio de mouse gamer, vários sorteios. Então você que quer montar um PC gamer, você participando do campeonato que a gente vai fazer, você vai ter a chance de ganhar pelo menos uma peça que já ajuda, entendeu? Então vamos ver com a Tentis, consegue uns tickets, algumas coisas de skin. Vamos ver com o Stream Crash para fazer sorteio de moeda, várias coisinhas. Lembrando que vai ser no Stream Crash, bro e Ezequiel. Quando for ter o campeonato, galerinha, vai ter um vídeo top de divulgação com as equipes, mostrando as equipes. Vai ser padrão, sei lá, mundial. Vai ser um negócio muito top para vocês. E é assim, vocês podem ver que tem a Valor Attack aí, que é do Adol. Está acontecendo no final de semana, que reúne as melhores equipes do Latam. Então acho que é sexta e sábado, nove horas, por aí em diante. E domingo acho que são das sete horas. Geralmente eu faço live também após o campeonato dele. E às vezes eu faço antes também. Mas há um tempo atrás o Douglas Gel fazia esse campeonato patrocinado pelo Stream Crash durante a semana. E o meu projeto é esse, pessoal. Como já tem o campeonato do Adol no final de semana, estava pensando em fazer um campeonato reunindo as melhores equipes com premiações. Que, cara, quem quiser participar do competitivo vai querer entrar, vai querer ganhar premiação, vai enfrentar as melhores equipes. Vai ser sensacional. Então a gente estava pensando em algo como segunda, terça e quarta. Ou tipo segunda, terça e, sei lá, quinta. A gente vai bolar os dias certinho para vocês. Vai ter um vídeo divulgando, um vídeo para vocês se inscrever. Vai estar tudo lá. Não adianta ficar perguntando, Zé, como é que se inscreve? Zé, como é que faz? Sei lá o quê. Calma, quando sair o vídeo, vai estar tudo no vídeo certinho. Projeta para o mês que vem. Então vai ter muita coisinha bem legal para vocês. Sorteio de skin. Vai ter várias coisas fantásticas. Só precisa acertar algumas coisas com o Stream Crash certinho. E, pessoal, nós queremos saber nomes, pessoal. Nós precisamos da ajuda de vocês. Que nome que seria interessante para colocar no campeonato? É, nós, maninho? Não, estou brincando. Mas coloca aí nos comentários um nome que você acha que ficaria legal para um campeonato. Para a gente poder fazer. Quais dias, durante a semana, você acha que seria mais interessante? Você acha que daria certo? Pensei segunda, terça e quarta. Porque, tipo, já fica mais tranquilo, tá ligado? Sequencinha, bonitinho. Tabela de pontos, essas coisas e tal. Talvez eliminatória. A gente vai ver certinho como é que vamos fazer. Mas tenho certeza aí que vocês vão curtir bastante. Se vocês gostaram da ideia, deixa aí no comentário também. Se vocês tiverem sugestões, opiniões para fazer no campeonato também. Vai ter overlay, vai ter mudança. Vai ter várias coisinhas muito top para vocês aí. Narração. Vai ser fantástico, galerinha. Então, deixa nos comentários o que vocês acharam. Se inscreve no canal para não perder o vídeo também, né? De divulgação do campeonato. Essas coisas. Novidade, guias. Lembrando que vai ser no Stream Crash. Quebrou Ezequiel aqui. Mas eu também faço lives no Facebook. Não vai acontecer lá. Mas a divulgação também vai estar no Face. E no Instagram, muito provavelmente, vão fazer a divulgação. Vai ter um mini videozinho certinho. Várias coisinhas. Que o Instagram está aqui. Lembrando, pessoal? Deus abençoe vocês aí. Um ótimo dia. Uma ótima semana. Eu não vou viajar mais. Então, a gente vai ter live hoje na madrugada. Hoje, 7 horas da noite. Vai ter amanhã e tal. Eu só vou viajar para Morena operar no dia 6. Então, só na semana que vem. Então, fiquem tranquilos, pessoal. Tamo junto. É nóis, Aninho.